Vamos agora conversar com o jornalista Fernando Rodrigues. Boa noite, Fernando. Por que é que tem pesquisa que aponta a possibilidade de um segundo turno e outras pesquisas não? Boa noite, Nascimento. Em primeiro lugar, porque os institutos coletam os dados de maneira diferente. São diferentes metodologias. Alguns coletam os dados na casa das pessoas, outros nas ruas, outros por telefone. E isso resulta em números diferentes. Mas o mais importante a ser notado é que no Brasil vai se formando um padrão. Desde 94 até hoje, em todas as eleições diretas para presidente, sempre aquele que termina o primeiro turno. Na frente, em primeiro lugar, está muito próximo de 50%. É o que ocorre com Dilma Rousseff hoje. Um pouco lá, um pouco cá, mas muito próxima de 50%. Para saber se ela vai ganhar no domingo, no primeiro turno, teremos que esperar até a contagem dos votos. É verdade. Agora, Fernando, seguinte, nos bastidores da campanha de Dilma Rousseff, já estão discutindo, por exemplo, a composição do próximo governo? Ou ainda estão, como se diz popularmente, com o pé atrás? Olha, é muito difícil encontrar um assessor de Dilma Rousseff nos bastidores que admita uma derrota para eles no domingo. A derrota seria não ganhar no primeiro turno. Estão todos muito animados, achando que a vitória vem no primeiro turno, no domingo, para Dilma Rousseff. Em público, evidentemente, que a história é outra. Fazem um outro tipo de discurso e até hoje o presidente Lula gravou um comercial para Dilma Rousseff para tentar bloquear a onda de boatos que se faz em torno dela. O fato é que há muita euforia internamente. Do lado de fora da campanha de Dilma, muita cautela, porque a eleição só termina no final do domingo. Obrigado, Fernando. Boa noite. Boa noite.